Fala meus amigos tudo bem com vocês a gente vai gravar agora meus amigos mais um vídeo para o canal Tô na Roça com o Valda Daniela chovendo bastante aqui no sítio aí eu tive uma ideia aqui de levar as crianças para tomar banho de chuva eles nunca tomaram banho de chuva mas tava bem fraquinha foi aquele dia aí eu trouxe eles aqui para tomar banho de chuva aqui ó tá bem fraquinho vai tomar banho para realizar o sonho deles foi mas tomou banho lá na rua na frente da rua é muito ruim foi mas é muito ruim é bom aqui na lama foi da carreira aí ele estava pedindo direto para tomar banho aqui na chuva agora tá realizando o sonho deles aproveitar que hoje é o último dia da gente aqui né que a gente vai ter que voltar né as feiras tá acabando aí vai ter que voltar para cidade para trabalhar aí a gente vai ficar por lá aí como é que eles gostam aí aí eu vou deixar eles aproveitarem aqui a mãe dele nem viu ainda quando ela veio aí vai ficar brava e aí tá aumentando a chuva aí só se começar a atrovejar a gente vai entrar o que é perigoso né relâmpago provão é perigoso a gente vai entrar mas enquanto isso deixa eles se divertirem aí eu tô aqui debaixo de um pano aqui para não molhar o celular para debaixo da árvore aqui ó eu tô com um pano na a cabeça para não molhar o celular quando a mãe vê eu que me prepara chovendo bastante minha gente olha tudo nublado aqui em Vila Mendes Vila limoeiro com muita água descendo na calha ali ó aqui a casa da vizinha muita água descendo na calha e o tempo nublado aí como eles gostam de lama né tem que aproveitar isso aí é saúde criança sem celular é outra coisa né E aí tão gostando muita água muita água daqui a pouco tem que entrar porque senão vai molhar o celular todinho eles tão gostando aqui água escorrendo aqui já todo canto tá água escorrendo aqui e as crianças ali tão virada ali até eu tô com vontade de ir só que se eu for molhar o celular não ia tá lá junto com eles tinha um pouco mais para trás vou um pouco mais para trás aqui ficar aqui filmando eles é a plantação aqui do da vizinha aqui do lado pés de quiabo pés de feijão ali feijão fava e a gente tem o costume de plantar tudo junto por aqui estão aí deixei lá mais perto eu vou filmar vocês de perto aqui vai mandar um abraço para quem fala alto aqui para o lado do barulho marfilho eu acho mas o pessoal aproveitou enquanto não tá construindo né aí plantaram aqui roça tá brincando de guerra de lama agora a mãe deles vai ficar muito brava vai ficar muito braba como diz o matuto quando ela vê é lama pai ali o outro lado ali quanta de água correndo ali do outro lado ali brincando ali formou um riacho ali eles estão brincando agora ali tá parecendo um acude é pula bem alto aí gabriel pula bem alto pula bem alto os dois pular gostei de novo eu pego eles pulando na filmagem eu vou poder demorar muito aqui então pode danificar o celular também na chuva né vou deixar só mais um pouquinho aí e aí estão gostando virou uma suda aí não foi é corretendo aí que eu vou deixaraka até uma foto lá tu pode brincar aí um pouquinho eu falei para debaixo daquele pé de manga ali e um pé de manga tome que tudo plantação ali como é que tá tudo nublado ali no vaso ali e a nossa casa é até essa casa amarela aqui brincando de lama a brincadeira e aí jogamos